E aí meu povo, estamos aqui, eu e ligeiro, nós estamos querendo fazer hoje uma feijoada Eu estou com vontade de comer uma feijoada e vem um caramelo ali, meu Deus, com medo Esse caramelo não é mole, gente, não é mole Tem que vigiar que esgarra a carnelda, a gente já era Se sentia no grano da rua Então a gente vai a caça, as coisas para a feijoada Vamos ver como é que vai sair essa feijoada hoje, vem com a gente, bora Mas antes a gente vai passar na casa da tia dele, passando a aula de material de construção Vai levar uma peça do chuveiro lá para colocar lá no lugar para ela Vamos lá É com argamassa É porque deixar assim é perigoso, que pode sem querer pisar em falsa aqui assim, ó E machucar Vem cá Minha tia não para Vamos lá se ela me dá umas folhas de louro, tá? Fica com Deus Fica com Deus Então acompanha aí a gente Nossa, olha que lindas Olha roxa, que maravilhosa Olha roxa Olha roxa, olha roxa Olha roxa Olha roxa Olha roxa É lá, ela tá saindo roxa de lá, ó Eu acho que ela é assim mesmo Tá pintada de roxa de roxa aqui, ó É verdade Será que é pintada? Deve ser, né? Deve ser, né? Já vê? Aqui tá muito laranja Aqui tá cinza Deve ser uma tinta que não estraga, né? Não, mas eu amei 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 Muita planta Essa aqui também é linda, amor Olha Muito linda, amor Ninguém me dá pronta Ninguém me dá frô Oito e pouco preso aqui Deve cozinhar, né? Levar o que? Dois, né? Porque qualquer coisa A gente deixa um pra casa, né? Tem marrom em casa? Tá bem, Clarice Só tem um em casa? Quer levar outro? Não, eu tô perguntando, meu amor Porque feijão e arroz Infelizmente tem que ter, né? Tá bom Mas eu acho que eles sabem, né? Que deve ter o selo Será que não? Lá no fundo também Estão todos assim o valor Aqueles outros também Grandes Estão 10 reais, irmão Sendo que tá próximo A data de validade Que esse da Caixa Verde Com 20, 10 e 89 Depois que eu fui ver É, pessoal Agora é esperar o carro, né, amor? É, certeza O Uber Porque a vida de quem não tem carro Quem é pobre É assim mesmo Caralho, feijote É caro, tá? Caralho Gente, tá difícil, viu? Comer uma feijoada Mas a vontade Não tem jeito Tem preço, né? Tem preço Tem preço, sim E que preço? É, bora pra casa, né? Vai começar a fazer comida ainda? Chegar lá já está Colocando as coisas Colocando feijão É, tô preguiça Ainda bem que é só Mais uma panela mesmo Mas rápido Não demora, não Feijoada Não demora Fazer feijoada Demora uma hora Pode contar uma hora Colocando naquele panelão Né? Que aí já fica, sabe? Pra de noite Hum, o que será que vai sair daí hoje, hein? Feijoadinha Hum, feijoadona Feijoadona Tamo aqui fervendo, gente Ó, a carne seca Tá soltando ali as gordurinhas Já já esticou ela Essa carne já tá ali, ó Giritona Pode aplicar A linguiça aqui O bacon já foi Posso guardar esse, né? O bacon já foi Tá, não deixa eu pegar Linguiça O meu amigo falou Que a gente não tomou nem café da manhã Só fica essa touca aqui É desses cabelos, né? Não tomamos nem café da manhã hoje, né? Eu tomei um copo de açaí, mas Tipo assim Ainda tô dando conta de comer Não gosto de comer muita coisa Pra não tirar meu apetite No almoço Pediu ligeiro pra pegar Pediu já? Pedi Daqui a pouco eu lhe Então vamos Vou abrir a panela de pressão agora Pra ver que eu acho que agora já tá Já tá bom Então, pessoal Tá pronta aqui, ó Minha covinha Eu gosto de colocar alho frito no meio Eu nem refogo Eu frito o alho E jogo por cima A minha saladinha Que eu piquei no multiprocessador Foi uma coisa bem mais prática Tô fazendo ali a farofa De uma maneira diferente Coloquei ovo chumichurri com manteiga E ali é o arroz com feijoada Que já tá acabando de fazer O arrozinho já tá pronto aqui, ó Só falta uns 10 minutinhos Pra desligar essa panela E agora o que eu vou fazer? Eu tenho farofa pronta aqui, ó Farofa temperada, gente Pronta E eu vou colocar um pouquinho dela Oi? Bem, como? Não, porque eu já coloquei ele na feijoada E tinha que fritar antes Agora Aí eu coloquei assim, gente Eu vou guardar um pouco dela aqui assim Porque às vezes sempre sobra Então eu vou guardar aqui E tá ficando assim, gente Ó, o canto tá ótimo Ficou assim Só pra poder comer mesmo Com a feijoadinha Olha, bem temperadinha Ela só A gente tá colocando o ovo mesmo Isso, eu ia colocar a cebola Mas Tô cansada, gente, sabe? Andei muito O fogão tá um pouco fuso Que eu tava limpo, né? Mas eu tô usando Então não tem como, né, gente? E agora Pedi o maridão pra comprar uma Coca-Cola ali Porque eu comprei limão Pra poder tá fazendo a feijoada Mas a água não Oi? Limonada É, uma limonada É, eu errei Pra comer com a feijoada No caso, né? Pra tomar ela comendo a feijoada No caso E Comprei limão aqui, gente, ó Sendo que A água não tá É Suficiente gelada Meu freezer Tá quase sem espaço Pra guardar nada Tem que ter que dar uma organizada melhor Nessa geladeira Pode ligar E é isso, gente Então Vamos almoçar, né? Vamos quase jantar São exatamente Cinco horas da tarde Meu estômago O estado, né, de como ficou Não deu pra filmar, assim, o processo De fazer, de tudo Porque eu cheguei aqui em casa Tive que arrumar uma correria, entendeu? Mas eu espero que vocês gostem E uma coisa também que não pode faltar Junta Isso, uma coquinha, né? Pra poder digerir bem no estômago da gente Fiquem com Deus Um beijo enorme no coração Até o próximo vídeo Curtam, compartilhem Isso daí Não esqueça de deixar o seu like Deixe o seu like Pra ajudar o canal É muito importante Se vocês gostam do nosso conteúdo Então já deixe o seu like Isso daí Vida de gente real como a gente Se você gosta de Estar vendo sempre assim Momentos reais Momentos que realmente acontecem Com o ser humano, né? Coisas que realmente acontecem com a gente A gente mostra aqui pra vocês Com o maior carinho O maior amor Um beijo Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado do vídeo E Valeu, valeu!